Foram dois anos de muita tristeza Foi muito tempo de muita agonia Mas quando eu cheguei nessa praça Eu vi vocês com bastante alegria E agora eu vou cantar pra vocês O forrazão mais quente da Bahia E agora eu vou cantar pra vocês O forrazão mais quente da Bahia Ai, graças a Deus Que eu cheguei nessa praça de novo Ai, graças a Deus Eu vim trazer alegria ao meu povo Ai, graças a Deus Que eu cheguei nessa praça de novo Ai, graças a Deus Eu vim trazer alegria ao meu povo Foram dois anos de muita tristeza Foi muito tempo de muita agonia Mas quando eu cheguei nessa praça Eu vi vocês com bastante alegria E agora eu vou cantar pra vocês O forrazão mais quente da Bahia E agora eu vou cantar pra vocês O forrazão mais quente da Bahia Ai, graças a Deus Que eu cheguei nessa praça de novo Ai, graças a Deus Eu vim trazer alegria ao meu povo Ai, graças a Deus Que eu cheguei nessa praça de novo Ai, graças a Deus Eu vim trazer alegria ao meu povo É muita alegria É o São João 2022 Segura, menino Foram dois anos de muita tristeza Foi muito tempo de muita agonia Mas quando eu cheguei nessa praça Eu vi vocês com bastante alegria E agora eu vou cantar pra vocês O forrazão mais quente da Bahia E agora eu vou cantar pra vocês O forrazão mais quente da Bahia Ai, graças a Deus Que eu cheguei nessa praça de novo Ai, graças a Deus Eu vim trazer alegria ao meu povo Ai, graças a Deus Que eu cheguei nessa praça de novo Ai, graças a Deus Eu vim trazer alegria ao meu povo Alô, Pedro da Imbasa Ai, bandiaçu Segura, menino Letra do Roquinho do Forró Todo mundo dançando É Rony Air e gravações É Zé Oliveira presente Beleza Bom dia, um dos teclados Vamos gravar a música aqui do Roquinho do Forró Com a participação meia na composição, né? É o WhatsApp, né, Roquinho? Rapaz, tá tendo corna e corna demais Nesse coisa desse WhatsApp, viu? Vamos sim, bora Segura, menino Segura, menino Depois do WhatsApp, naquilo Como demais Como demais Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Minha vizinha não tá mais lavando roupa Tá com uma cabeça louca sem saber o que ela faz Mas de repente lhe bateu o pensamento De acabar o casamento pensando em outros rapaz Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Corna demais Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais E corna também, né? Corna demais No dia dos teclados também Corna demais Corna demais Corna demais Eu, hein? Um dia desses, encontrei uma menina Com a cinturinha fina Falando no celular Ela me pediu a senha do meu Wi-Fi Pra quando vir pra Goité A gente se encontrar Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Corna demais Corna demais Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Corna demais Corna demais Rapaz, ninguém escuta em noite E não dorme ninguém, né? Vamos falar dos quatro corna que tem por aqui? Rapaz, eu não sei quem é, não Então deixa quieto, viu? Então deixa quieto Esse é o Murilo dos tetrápios Da Lula, corre de Oi, Rockinho Minha vizinha não tá mais lavando roupa Tá com uma cabeça louca Sem saber o que ela faz Mas de repente lhe bateu o pensamento De acabar o casamento Pensando em outros rapaz Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Corna demais Corna demais Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Corna demais Corna demais Um dia desses encontrei uma menina Com a cinturinha fina falando no celular Ela me pediu a senha do meu Wi-Fi Pra quando vir pra Goité A gente se encontrar Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Corna demais Depois do WhatsApp, tá tendo corna demais Corna demais Corna demais Só primeiro Eu conheço Os quatro corna na região Só não vou falar o nome Porque o problema é sério A gente pode até ser também Não sabe, né? Eu e o Jumarinha Deus me livre Valeu, Nelinho Obrigado, Rofio Valeu, Nelinho Valeu, Rodrigo Estúdio, Romero e Gravações Um abraço, meu amigo Zé Oliveira Cinturinha e Cantor Aqui tudo é ao vivo Eita que esse ano Nós vamos botar pra quebrar em toda a Bahia Rofio no forró É o São João 2022 Segura É que vai ser bom demais Mas esse ano eu vou sair de casa Eu não saí no São João passado No meu terreiro eu vou fazer fogueira E a noite inteira vai ter milho assado Aqui vai ter muita animação Porque meu São João vai ser muito lembrado Oh, meu São João Não fique triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Oh, meu São João Que bonito, que bonito Que triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão No meio de junho eu fico me lembrando Das madrugadas e das noites frias Toda cidade que a gente passava O povo ficava com muita alegria Eu só ouvi o fogozinho estourando E as fogueiras queimando Até amanhecer e via Mas, oh, meu São João Não fique triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Oh, meu São João Não fique triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Todo mundo dançando ao vivo Esse é rock no forró ao vivo Eu esse ano eu vou sair de casa Eu não saí no São João passado No meu terreiro eu faço uma fogueira E a noite inteira vai ter milho assado Aqui vai ter muita alinação Porque meu São João vai ser muito lembrado Oh, meu São João Não fique triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Mas, oh, meu São João Não fique triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão No meio de junho eu fico me lembrando Das madrugadas e da noite fria Toda cidade que a gente passava O povo ficava com muita alegria Eu só ouvi o fogo vir estourando E a fogueira queimando Até amanhecer o dia Mas, oh, meu São João Não fique triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Oh, meu São João Não fique triste, não Porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Todo mundo com um chapéuzinho aí, viu Um chapéuzinho tomando licor Esse é o Forró da Buda É uma música de catuágua com amendoim Segura aí, galera Eita, coisa boa Esse é o Forró ao vivo Fui no baile lá no interior Fui chegando sem ser convidado Por ali ninguém me conhecia Eu cheguei pra dançar um bocado Era um bando de moças bonitas Uma delas mais se destacava Os rapazes tiravam as outras E aquela mais linda sobrada Eu que sempre gostei do que é bom A morena eu tirei pra dançar Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Eu já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha-ha Segura, meu filho Eita forro abandonado O gaiteiro parava e tocava E eu firme dançando com ela Insistindo pra me responder Só sorria, ficava mais bela Já que a moça não me respondia Comecei a dançar apertado Diga agora, ela estila comigo E ela sempre de bico calado Disse a ela uma coisa bem feia Ela agora vai ter que estilar E colou mais ainda o rostinho Que ela fazia E colou mais ainda o rostinho Que ela fazia Ei, que a danada era muda, viu? Pelas tantas eu desconfiei Para o lado eu peguei espiar Todo mundo dançando me olhava E fazia ha-ha-ha-ha-ha-ha Eu pensei, é por eu ser estranho Que o povo está rindo de mim Quando eu ebola as três da madrugada O gaiteiro no baile deu fim Disse a ela, eu te levo pra casa Minha mão começou a apertar Deu sinal com a cabeça que sim E ainda fez ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Deu sinal com a cabeça que sim E ainda fez ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Quando os velhos pra trás não olhavam Arriscava e lhe dava um beijinho Eu puxava a conversa com ela E ficava falando sozinho Foi chegando na porta da casa E aí foi que eu fui me acordar Deu sinal que era surda e muda E ainda fez a rar, a rar, a rar Deu sinal que era surda e muda E ainda fez a rar, a rar, a rar Rô, beleza Esse é o mundinho dos teclados Fazendo forró pro São João 2022 Vou cantar a música aqui junto com o nosso amigo Roquinho, né? Seu furico era um vizinho meu, muito valente, né? Como é que é assim, safoneiro? Puxa, Nalinho Seu furico caiu no pau, viu? Era meu vizinho, viu, Roquinho? E era um velhinho Valente, só ele O que é essa corró dentro do salão? Quando eu meia festa, eu tinha pobre, eu tinha rio Mas de repente rolou uma confusão Chegou o negão, meteu o pau no seu furico 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 Cadê você? Eu perdi, vou lá, viu? Meteu o pau no seu furico 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 Mas seu furico era um velhinho bom Bebia cachaça junto com seu benedito Mas de repente rola outra confusão E o povo gritou Mete o pau no seu furico Mas menino! Meteu o pau no seu furico É! Meteu o pau no seu furico Sim! Meteu o pau no seu furico Meteu o pau no seu furico Sou primeiro! Meteu o pau no seu furico Meteu o pau no seu furico Onde era em gravações? Meteu o pau no seu furico MG Estudo Meteu o pau no seu furico O que? Seu furico era valente, jubelinho Forroquinho O Rodrigão firmada Eu fui dançar forró dentro do salão No meio da festa tinha pobre e tinha rico Mas de repente rolou uma confusão Chegou o nedão, meteu o pau no seu furico Coitadinho Meteu o pau no seu furico Meteu o pau no seu furico Meteu o pau no seu furico No rio dos teclados, também jubelinho Mas seu furico era um velhinho bom Vivia cachaça junto com seu birridito Mas de repente rolou outra confusão E o povo gritou, mete o pau no seu furico O que? Meteu o pau no seu furico Como é que é? Meteu o pau no seu furico Alô Zé Oliveira, meu amigo rei, tá aqui também, né? Mas seu furico era um velhinho bom Vivia cachaça junto com seu birridito Mas de repente rolou outra confusão E o povo gritou, mete o pau no seu furico Ó, aqui, ó Vem cá Meteu o pau no seu furico Deixa comigo Meteu o pau no seu furico 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 Só pandei Meteu o pau no seu furico Oi? Meteu o pau no seu furico Meteu É ao vivo É rockinho no forró, mundinho no secrado E melinho ao vivo Meteu o pau no seu furico Segura, menino Tá chegando o São João 2022 Eita! Vai ser bom demais, viu? Segura, galego de maura aí Em Quixaba, Santa Rita, Tucano, Bahia Arilton A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contentei e cantava Pra você, Marisa Bel A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contentei e cantava É pra você, Marisa Bel Pegue a esteira e o seu chapéu E vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Tiribiribipopopopopopo 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 É pra você, Marisa Bel Simbora! Simbora! Parei e escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Marisa Bel Parei e escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Marisa Bel Tiribiribipopopopopopo Tiribiribipopopopopo Tiribiribipopopopopo É pra você, Marisa Bel Diz! Tiribiribipopopopopopo Que bonito, que bonito! Tiribiribipopopopopo Tiribiribipopopopopo Simbora! É pra você, Marisa Bel A lua foi caminhando igual as ondas do mar Com ciúme dos seus olhos e do seu jeito de andar A lua foi caminhando igual as ondas do mar Com ciúme dos seus olhos e do seu modo de andar Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu E vamos para a praia que o sol já vem Tiri-biri-bi-popo-popo-pô 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 É pra você, Marisabel Tiri-biri-bi-popo-popo Tiri-biri-bi-popo-popo-pô Tiri-biri-bi-popo-popo-pô Pra você, Marisabel De novo! Esse é o reunião de gravações Botando pra arrepiar Alô, bandinha sul! Todo mundo dançando aí na praça É roquinho do forró gravando tudo ao vivo A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contente cantava Pra você, Marisabel A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contente cantava Pra você, Marisabel Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu E vamos para a praia que o sol já vem Tiri-biri-bi-popo-popo Tiri-biri-bi-popo-popo É pra você, Marisabel Simbora! Tiri-biri-bi-popo-popo 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 Pra você, Marisabel Parei e escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Tem medo que alguém pisasse Em seu nome, Marisabel Parei e escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Tem medo que alguém pisasse Em seu nome, Marisabel Pegue a esteira e o seu chapéu E vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem É pra você, Marisabel Simbora! Ei, beleza! É pra você, Marisabel A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Com ciúme dos seus olhos E do seu modo de andar Pegue a esteira e do seu modo de andar Pegue a esteira e o seu chapéu E vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu E vamos para a praia que o sol já vem Tiribiribipá, tiribiribi pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô É pra você, Marisabel Tiribiribipá, pô-pô-pô-pô-pô Simbora! Tiribiribi pô-pô-pô-pô Tiribiribi pô-pô-pô-pô-pô É pra você, Marisabel 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 E dançamos o som do rock no rock Segura! Luiz da Mídia, o Moral da Bahia Nesse São João eu vou ficar em casa Como fiquei no São João passado Lá no terreiro acendo uma fogueira E a noite inteira vai ter milho assado Lá não vai ter aglomeração, é só meu São João quem vai ser vetado Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão No mês de junho eu fico me lembrando, das madrugadas e das noites frias Toda cidade que a gente passava, o povo ficava com muita alegria Eu só ouvi os fogos estourando e as fogueiras queimando até amanhecer o dia Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Alô Galego do Taques, em Cícero e dentro da Bahia Vamos dançar o forró do roquinho, sem aglomeração Quando eu escuto o estouro das bombas, sinto saudade do meu São João E ver o povo acender fogueira, que ao mesmo tempo solta foguetão Para animar a rapaziada, eu vou fazer um carramanchão Vou acender a minha fogueira e a noite inteira vou dar viva São João Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Na minha fogueira tem um sanfoneiro, é o Nelinho quem vai tocar E o cantor é o Roquinho do Forró e vai ter rico até o sol raiar Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Nesse São João eu vou ficar em casa, como fiquei no São João passado Lá no terreiro acende uma fogueira e a noite inteira vai ter milho assado Lá não vai ter aglomeração, é só meu São João quem vai ser lembrado Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão No mês de junho eu fico me lembrando, da madrugada e da noite fria Toda cidade que a gente passava, o povo ficava com muita alegria Eu só ouviu os fogos estourando e a fogueira queimando até amanhecer o dia Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Quando eu escuto o estouro das bombas, sinto saudade do meu São João De ver o povo acender a fogueira e ao mesmo tempo solta a fogueirão Para animar a rapaziada, eu vou fazer um carramanchão Vou acender a minha fogueira e a noite inteira vou dar viva a São João Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, segura lá do leite meu filho, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Na minha fogueira tem um sanfoneiro, na minha fogueira tem um sanfoneiro É o Nelinho quem vai tocar E o cantor é o roquinho do forró e vai ver e cor até o sol raiar Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Ô meu São João, não fique triste não, porque na sua data eu vou fazer meu fogueirão Porró mais quente da Bahia Eita seu menino, caso ligou pra gente tomar aí meu filho Luiz da Mídia, o Moral da Bahia Segura, segura menino, olha o rockinho do forró Vamos arrepiar em 2021, na beira da cobreira Luiz da Mídia, o Moral da Bahia Eu fui na mata buscar a fera braba E rodei ouça na escuridão A catucheira na capa da cela Meu parabén e um revólver na mão A catucheira na capa da cela Meu parabén e um revólver na mão Veja, moreninha, veja Veja e não me diga adeus Ainda hoje eu tenho a esperança De dormir um sono no colinho seu Ainda hoje eu tenho a esperança De dormir um sono no colinho seu Eu fui na mata buscar a fera braba E rodei ouça na escuridão Eu fui na mata buscar a fera braba E rodei ouça na escuridão A catucheira na capa da cela Meu parabén e um revólver na mão Veja, moreninha, veja Veja, moreninha, veja Veja e não me diga adeus Veja, moreninha, veja Veja e não me diga adeus Ainda hoje eu tenho a esperança De dormir um sono no colinho seu Ainda hoje eu tenho a esperança De dormir um sono no colinho seu Eita que o São João 2021 Todo mundo vai acender a fogueira Vai ficar em casa Curtindo o rapinho do forró Eu fui na mata buscar a fera braba E rodei ouça na escuridão Eu fui na mata buscar a fera braba E rodei ouça na escuridão A catucheira na capa da cela Meu parabén e um revólver na mão A catucheira na capa da cela Meu parabén e um revólver na mão Veja, moreninha, veja Veja e não me diga adeus Veja, moreninha, veja Veja e não me diga adeus Ainda hoje eu tenho a esperança De dormir um sono no colinho seu Ainda hoje eu tenho a esperança De dormir um sono no colinho seu Esse é o rapinho do forró Todo mundo brincando Luiz da Mídia O Doral da Bahia Foi pra São Paulo e nunca mais voltou Meu telefone nunca mais voltou Tô com saudade do meu grande amor Meu canarinho Meu canarinho, minha beijador Tô com saudade do meu grande amor Meu canarinho, minha beijador Lúiz da Mídia Lúiz da Mídia O Doral da Bahia Segura, meu filho Alô, Alagoinhas Santo Antônio e Jesus Alô, Maria Olha o roque no forró Luiz da Mídia Meu coração tá pisado Como a flor tem um chicare Pisado pelo desprezo O amor quando desvai Deixando a triste lembrança Um adeus pra nunca mais Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Canta por sentir saudade Canaro compadecer Eu tenho saudade da floresta E saudade de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Meu coração tá pisado Como aflotei muxicai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Um adeus pra nunca mais Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Alô, Evaninho, do meu bem querer O amor nasce sozinho Não é preciso plantar Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Polininha linda do meu bem Que bonito Vai pra galera de Cruz das Almas Safé azul E a Marbosa Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Canta por sentir saudade Pernar o povo a vencer Eu sou da vida da floresta E saudade de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Polininha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eita, Rastafé, bundaná! Olha o telefone do Roque no Forró 9975-2320 Luiz da Mídia O Moral da Bahia Segura! Roque no Forró Valor 18 Eu hoje mesmo vou-me embora Vou-me embora pra coitê Meus colegas me deixaram Aqui sozinho no bar de Sé Tomando pinga com meus amigos Para esquecer aquela mulher Adeus, moreninha, até quando eu voltar Eu hoje vou-me embora E não posso mais ficar Eu hoje vou-me embora E não posso mais ficar Adeus, moreninha, até quando eu voltar Eita, porra, bundaná! Todo mundo rastra no chinelo do São, senhor! Eu hoje mesmo vou-me embora Vou-me embora pra coitê Meus colegas me deixaram Aqui sozinho no bar de Sé Tomando pinga com meus amigos Para esquecer aquela mulher Adeus, moreninha, até quando eu voltar Eu hoje vou-me embora E não posso mais ficar Eu hoje vou-me embora E não posso mais ficar Adeus, moreninha, até quando eu voltar Segura tudo! Segura tudo! Segura tudo! Brasil querido, nosso Brasil querido Joga bonito e bota o povo pra gritar Brasil! O nosso grito é grito de vitória E esse ano essa Copa vem pra cá Brasil querido, nosso Brasil querido Joga bonito e bota o povo pra gritar O nosso grito é grito de vitória E esse ano essa Copa vem pra cá Vou misturar São João e futebol Nosso forró é de muita animação Nosso país tem o melhor time do mundo Seguindo o rumo no clima do São João Nosso país tem o melhor time do mundo Seguindo o rumo no clima do São João Nossa bandeira é verde, amarela e branca Pra completar tem a cor do marinho Balança a rede, meu Brasil, balança a rede Que eu quero ver mais um gol dos canarinhos Balança a rede, meu Brasil, balança a rede Eu quero ver mais um gol dos canarinhos Esse é o rockinho do forró de Conceição do Poité Animando o São João Telefone pra contato 759975 2320 Brasil querido, nosso Brasil querido Joga bonito e bota o povo pra gritar Brasil! O nosso grito é grito de vitória E esse ano essa Copa vem pra cá Brasil querido, nosso Brasil querido Joga bonito e bota o povo pra gritar Que o nosso grito é grito de vitória E esse ano essa Copa vem pra cá Vou misturar São João e futebol Nosso forró é de muita animação Nosso país tem o melhor time do mundo Seguindo o rumo no clima do São João Nosso país tem o melhor time do mundo Seguindo o rumo no clima do São João Nossa bandeira é verde, amarela e branca Pra completar tem a cor azul marinho Balança a rede, meu Brasil, balança a rede Que eu quero ver mais um gol dos canarinhos Balança a rede, meu Brasil, balança a rede Eu quero ver mais um gol dos canarinhos Que bonito Rockinho no forró Essa é a música da minha autorinha Luiz da Mídia O Moral da Bahia Puxa o palo, meu filho Chegou Rockinho no forró Vamos dançar o forró até amanhecer o dia Com você brinco de roda Como eu bem rodo o peão Quero ver as moreninhas passando em mão em mão Se você não acredita Veja que eu vou mudar Você dentro da roda Terra, barra, clarear Segundo ali Nessa roda, roda moça E roda você também Abra a roda e fecha a roda Tenha cuidado, meu bem A vovó entrou na roda e gostou muito de rodar E vovô ficou pensando Nessa roda eu vou entrar Com você brinco de roda Como eu bem rodo o peão Quero ver as moreninhas passando em mão em mão Se você não acredita Veja que eu vou mudar Você dentro da roda Terra, barra, clarear Nessa roda, roda moça E roda você também Abra a roda e fecha a roda Tenha cuidado, meu bem O vovô entrou na roda e gostou muito de rodar E a vovó ficou pensando Nessa roda eu vou entrar Segura a galera Me retira, Holândia Pessoal de valente Aquele abraço Com você brinco de roda Como eu bem rodo o peão Quero ver as moreninhas passando em mão em mão Se você não acredita Veja que eu vou mudar Você dentro da roda Terra, barra, clarear Alô, Marcelo, bosta Andorinha FN Irmão Vovir Aquele abraço Nessa roda, roda moça E roda você também Abra a roda e fecha a roda Tenha cuidado, meu bem A vovó entrou na roda E gostou muito de rodar E o vovô ficou pensando Nessa roda eu vou entrar Que bonito Segura, Galil Segura, Galil Que bonito Bilu, 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 Bilu Bilu, Teteia Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Me botava no colo e ia pra casa da vizinha Bilu, 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 Teteia Chegando na vizinha Ela me segurava Bilu, 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 Teteia Eu era tão bestinha Abria a boca e chorava Bilu, 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 Teteia Na casa da vizinha Tirava minha fralda Bilu, 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 Teteia Me dava chupetinha pra eu chupar e eu não chupava Bilu, 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 Teteia Aí eu me zangava, fazia xixi na sala Bilu, 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 Teteia Agora tô crescido, eu não faço mais nada Bilu, 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 Teteia Eu vou para os forrós, arrumo a namorada Bilu, 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 Teteia As menina de hoje querem me invejar na cara Bilu, 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 Biluzinho, Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Biluzinho, Teteia Quando eu era criança, mamãe dizia Bilu, 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 Teteia Me botava no colo e ia pra casa da vizinha Bilu, 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 Teteia Chegando na vizinha, ela me segurava Bilu, 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 Teteia Eu era tão bestinha, abria a boca e chorava Bilu, 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 Teteia Na casa da vizinha, tirava minha frada Bilu, 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 Teteia Me dava chupetinha pra eu chupar e eu não chupava Bilu, 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 Teteia Aí eu me zangava, fazia xixi na sala Bilu, 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 Teteia Agora tô crescido, eu não faço mais nada Bilu, 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 Teteia Eu vou para os forrós, arrumo a namorada Bilu, 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 Teteia A menina de hoje quer me invejar na cara Bilu, 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 Teteia Seguando ali Bilu, 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 Teteia Que bonito Segura Eu quero ver todo mundo dançando se corral assim, menina Bilu, 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 Teteia Quem não conhece Severina, chique, chique Quem botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Garosto, filho de Zé Pagamela Faz um dia na esquina fazendo sinal pra ela Ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Mas ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela A Severina não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Garosto é insistente e não desiste Na verdade ele cresce e por fim se apaixonou Ele tá de hoje É na boutique dela Mas ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Mas ele tá de hoje É na boutique dela Antigamente Severina, coitadinha Era muito pobrezinha e ninguém tinha namorado Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando ele tá de hoje Pedro quer e pagueirá Ele tá de hoje É na boutique dela Mas ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Quem não conhece A Severina é chique, chique Que botou É na boutique dela Para a vida melhor Pedro Garosto é insistente e não desiste Pedro Garosto é insistente e não desiste Na verdade ele cresce e por fim se apaixonou Ele tá de hoje Ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Mas ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Antigamente Severina, coitadinha Era muito pobrezinha e ninguém tinha namorado Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando ele dá pra mim Pedro quer e pagueirá Ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Mas ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Ah! Come on in! E essa banda que só toca nesse tom É só fono fompom É só fono fompom E o pior é que o povo acha bom Esse fono fompom Esse fono fompom Só se vê negra rebolando no salão E negro suado, lambuzado e batom Em todo canto que essa banda toca É um sucesso, é sensacional Arrasta gente de todo lugar É uma coisa fora do normal O sofoneiro só toca em dó Mas não repete uma melodia Toma um rum pra rebater o pó E tem forró até raiar o dia Usar bombeiro não dá mole não Só toca fugiado que é uma beleza O trianguista é filho de Chico E o pandeirista vem da batateira E o cantor é todo invocado Mas o ferroso até que canta bem E joga duro no arrasta pé No shot e no baião E no baneirão também Essa é a banda rock do forró Onde ele toca não tem pra ninguém E essa banda que só toca nesse tom É só fono fompom É só fono fompom E o pior é que o povo acha bom Esse fono fompom Esse fono fompom Só se vê negra rebolando no salão E negro suado, lambuzado e batom Esse é o Rockinho do Forró De Conceição do Poité Telefone pra contato 759975 2320 Chega o Rockinho do Forró Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Puxando fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Puxando fogo Eu quero ver o tocador O dançador Puxando fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Puxando fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Puxando fogo É hora de soltar balão Tomar quentão Pra puxar fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Puxando fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Puxando fogo Que bonito! Olha o telefone do Rockinho do Forró 9975 2320 Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Puxando fogo É hora de soltar balão É hora de soltar balão Tomar quentão Pra puxar fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Pra ter animação na festa Esse forró só presta Esse forró só presta Puxando fogo Segura Segura Vamos arrastar o pé Seguração de canudos Eu clico da Cunha Turcane Ribeiro do Pão Eu quero me trepar num pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Depois eu quero quebrar o Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Segura, segura Rock no forró Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falo em tirar coco Mas realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco É beleza! Todo mundo gostando de forró Eu quero me trepar num pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Eita forrózinho bom Todo mundo arrastando a janela assim, ó Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falo em tirar coco Mas realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Tô com o pato é a filha Vamos dançar corró É Transcrição e Legendas Pedro Negri